Música Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, 22 de dezembro, dia da consciência ecológica. O bolete de Guará está no ar. Com as festas de final de ano, cresce o movimento na rodoviária e muita gente querendo ficar junto da família. Mas, ainda que tenham registrado maior movimento, ainda é menor do que o mesmo período no ano passado. Semana de início das festas de fim de ano. Daí, é aquela vontade de passar o Natal e Ano Novo com familiares mais distantes. Se tiver muito tempo sem ver, então... Eu vou paraíba. 24 anos quando eu vou lá, vou usar o meu pai. Ah, aproveitar. É, aproveitar. É, aí está meio de entrada e tenho que ir lá e usar ele agora. E se Natal é em família, este maranhense que está de volta de São Paulo vai passar junto com a dele. E sem tempo determinado para voltar. Passar o Natal fora aqui de São Luís? Sutoia. Sutoia. Sutoia? É. Passar o Natal por lá? É, sou de lá. Por familiares lá? Familiares. Na rodoviária de São Luís, a previsão é que o movimento seja cerca de 30% maior do que em dias comuns. Ainda assim, será bem menor que o mesmo período em 2019. Tudo por conta da pandemia da Covid-19. É normal que nessas épocas aconteça um fluxo maior de passageiros no terminal rodoviário. E o Natal é algo muito família. E a gente sabe que aqui em São Luís tem uma grande parcela de pessoas que tem familiares fora da capital, fora da ilha. A expectativa para o período de retorno é o mesmo. Viagens extras estão agendadas, caso sejam necessárias. Além disso, as medidas de segurança sanitária estão sendo reforçadas. Aproveito para endossar o uso de máscara, a sepsia com as mãos, o distanciamento entre as pessoas, o distanciamento social. Isso é muito importante para que a gente possa sair dessa situação de risco que a gente está vivendo. Isso mesmo, é muito importante. Não é porque o Natal é em família que a gente deve abrir mão de certos cuidados. O governo do Maranhão abriu processo seletivo para estudantes interessados em cursar a primeira série do ensino médio em unidades escolares da rede de ensino em tempo integral do Estado em 2021. Ao todo, estão sendo ofertadas 6.543 vagas em 47 escolas da rede pública, que oferecem ensino médio em tempo integral em diversos municípios maranhenses. O edital número 12 de 2020, contendo as normas e procedimentos para a realização de processo seletivo, está disponível no site da Seduc. Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário eletrônico dos critérios da seleção, a distância da residência do candidato até a escola em que tem interesse de estudar. Ser beneficiário do programa Bolsa Família e a menoridade do candidato serão fatores de desempate. A divulgação do resultado parcial dos selecionados será no dia 2 de janeiro para os inscritos em escolas do centro educacionais e dia 13 de janeiro para inscritos no IEMA. Quase 90% dos consumidores do Maranhão estão endividados. Esse dado é de uma pesquisa da FEComércio no Estado, mas tem gente que está fora dessa estatística. Confira. A tranquilidade de estar com as contas em dia deixa o cidadão tranquilo até na hora de falar. Se nós não procurarmos trabalhar para que rever sobre essas questões, todo o tempo vamos viver endividado sem ter condições de pagar. Este senhor faz parte de um pequeno grupo de pessoas que não estão endividadas. A maioria dos consumidores de São Luís, 89% para ser mais direto, apresentou algum tipo de dívida no mês de novembro, o maior índice da série histórica iniciada em 2010. Foi o que constatou o levantamento mensal da FEComércio no Maranhão. Além disso, a maior taxa tinha sido no mesmo ano de 2010. A gente tem nesse momento nove em cada dez famílias ludovicenses em situação de endividamento, ou seja, utilizaram o crédito, o financiamento para financiar o seu consumo. Utilizaram o cartão de crédito, carnês das lojas, qualquer tipo de financiamento para obter o seu consumo. O maior causador de dívidas foi o cartão de crédito. 69,8% dos consumidores usaram esse meio para pagar depois. O que surpreendeu foi o desempenho do crédito diário tipo carnê, com o quarto dos endividados. Continua sendo um cartão de crédito, por ser um crédito bastante acessível, pré-aprovado, já está à mão do consumidor, acaba sendo o de mais fácil acesso. Mas, no entanto, este ano a gente vê um fenômeno também diferente, que são os carnês de loja também, subindo na preferência principalmente das famílias com a renda mais baixa. Na contramão, o número de pessoas com inadimplência caiu entre outubro e novembro. Ficou em 42,2%. Quando janeiro chegar, pode ser que ocorra nova queda nos números. Nesse mês de novembro, a gente já teve um arrefecimento da inadimplência, apesar do crescimento do endividamento. A gente está numa escalada da recuperação do mercado de trabalho, recuperação da renda das famílias. E isso gera um efeito positivo sobre essa inadimplência, de tendência de queda da inadimplência. Há de se considerar também o fim do auxílio emergencial, que foi muito bom para o comércio na nossa economia. A gente teve mais de 60% das famílias recebendo o auxílio emergencial. Isso pode causar um efeito sobre a inadimplência também. Mas, no geral, a perspectiva é de arrefecimento dessa inadimplência a partir de janeiro. Só fazendo uma correção à nota anterior. A divulgação do resultado do processo seletivo para escolas do Estado é dia 8 de janeiro para inscritos em escolas do Centro Educa Mais. A Câmara aprova sigilos sobre condições de pessoa com HIV e hepatites. A Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que estabelece a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa com o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, com os vírus das hepatites crônicas, HBV e HVC, ou com ranciníase, ou também tuberculose. O texto teve origem no Senado, por onde passa novamente para nova apreciação, pois foi modificado pelos deputados. O texto proíbe a divulgação, seja por agentes públicos ou privados, de informações que permitam a identificação das pessoas com esses vírus ou doenças, também no âmbito da administração pública, segurança pública, de processos judiciais e da mídia. O sigilo deve ser mantido tanto em serviços de saúde quanto em escolas e locais de trabalho. Vamos a um breve intervalo e voltamos em um instante. Poletim Guará de volta, aprovado o projeto que reinstitui o serviço público de loteria no Estado do Maranhão. A intenção é que o serviço de loteria seja explorado pelo Executivo. Beijos, detalhes. O projeto de lei 359 de 2020 foi aprovado na Assembleia do Maranhão e permite que o governo do Estado atue com o serviço público de loteria. A proposta foi apresentada após o Supremo Tribunal Federal reavaliar a lei que proibiu os Estados a trabalhar com esse tipo de serviço. Segundo o projeto, o produto da arrecadação vai poder ser utilizado conforme decreto do Poder Executivo. Dessa forma, o governo poderá destinar os percentuais à Seguridade Social do Estado. Em função dessa possibilidade concedida pelo Decidão do Supremo, foi o governador Flávio de intervenciativa de encaminhar o projeto de lei para a Assembleia Legislativa, reinstituindo a loteria estadual. Reinstituindo no sentido de que, uma vez que a loteria já existia, mas justamente em função de um embrólio ocorrido em função de julgamento do Supremo Tribunal Federal, que a princípio suspendeu e recentemente entendeu que não é uma competência exclusiva da União, Então, os Estados poderão ter. O Estado do Maranhão é seu primeiro a ter, então, restituído essa loteria estadual. Com as loterias estaduais, o governo vai poder utilizar o recurso para aplicar em trabalhos educacionais e esportivos. Já em casos de apostadores que ganharem algum prêmio e não virem receber no prazo previsto, o Estado poderá destinar esse valor, esse recurso, para o Fundo Maranhense de Combate à Pobreza. A loteria estadual dos moldes que o governador Flávio Dino propôs para a Assembleia Legislativa, ela tem um viés de atender a educação, ou seja, tem como previsão, como intenção de que sejam concedidas bolsas aos jovens, jovens carentes do nosso Estado. Então, ela tem um viés, um caráter nobre, de também atender, de dar assistência aos jovens maranhenses e fortalecendo a educação do nosso Estado. Quem utiliza os serviços de loteria aprova a ideia do projeto. Mas também espera que o recurso seja bem aplicado. Interessante, contanto que esse dinheiro vá para algum lugar, né? For revertido, por exemplo, saúde e educação, é maravilhoso. O que a gente vê no dia a dia é que sempre cria alguma coisa com uma intenção e no meio do caminho acontecem levar para outras esferas. As loterias estaduais deverão ser executadas por meio da empresa Maranhão Parcerias. O projeto aprovado agora aguarda ser sancionado pelo governador Flávio Dino. Bom, e falando em loteria, não tem como não lembrar da Mega da Virada. Olha, a Mega tem prêmio de 300 milhões e as apostas já estão liberadas. Hoje aconteceu a última sessão da Câmara de Vereadores do Ano. João Carvalho traz mais detalhes. Aniglau, se a sessão começou um pouco após as 11h30 da manhã, os trabalhos foram abertos pelo presidente da casa, o vereador Osma Filho, e em seguida foi dado início ao pequeno expediente, onde os vereadores fazem alguns pronunciamentos. O primeiro a falar foi o vereador Astro Diogun, se referiu ao período eleitoral, rebatendo algumas críticas que sofreu durante o período, e foi mais um vereador que declarou voto ao Osma Filho para a presidência da Câmara Municipal de São Luís. Sobre o principal ponto da sessão de hoje, que é a provável votação da lei orçamentária para São Luís, há a possibilidade dela não ser definida ainda hoje. Pelo menos foi o que afirmou o presidente da casa, o vereador Osma Filho. A gente tem até o final do ano, a gente não vai descansar, até ela estar totalmente pacificada e a gente poder votar em plenário. Então, provavelmente a gente não vote hoje. A comissão de orçamento cumpriu todo o seu cronograma. Desde a audiência pública, reunião com o executivo, abertura de prazo e para a emenda dos vereadores, entregamos o relatório ao presidente. Agora, o presidente pautou a reunião de prazo ser discutida hoje em plenário, vamos ver, porque é uma questão discricionária do presidente, vamos ver se vai ser votada hoje mesmo a Lua. Mas da nossa parte, nós cumprimos toda a nossa missão. João Carvalho para o Boletim Guará. Obrigada, JF, pelas informações. A partir do dia 30 de dezembro, passageiros de voo internacional que desembarcarem no país precisarão apresentar um teste RT-PCR negativo para a Covid-19, feito até 72 horas antes da viagem. A portaria 630 da Casa Civil da Presidência da República foi publicada em edição extra no Diário Oficial e fixa restrições excepcionais para estrangeiros que desejem viajar para o Brasil ou brasileiros retornando ao país por avião, rodovias ou via aquática. As obrigações fixadas pela norma não valem para imigrantes com residência em caráter definitivo, profissionais estrangeiros prestando serviço para organismos internacionais e funcionários de outros países credenciados ao governo federal. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, iniciou mais uma campanha de negociação de dívidas com seus clientes. A campanha Fique em Dia com a CAEMA 2020 oferece isenção de juros e multa de mora, bem como juros de parcelamento do débito total a ser negociado. Para ter direito a estes benefícios, os clientes devem estar com o seu cadastro comercial atualizado, contendo nome completo, CPF e data de nascimento. CNPJ com razão social e nome de fantasia, e-mail e telefones de contato, conforme regulamento da campanha, que se estenderá até o dia 30 de dezembro. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. De volta ao Boletim Guará e começa hoje a campanha estadual de combate ao mosquito Aedes aegypti. A gestão estadual vai coordenar as atividades por meio da Secretaria de Estado da Saúde. O lançamento da campanha vai acontecer no Maioban, com o slogan Faça sua parte na luta contra o mosquito. O objetivo da atividade é iniciar a mobilização antes do inverno chuvoso no estado, período propício à proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Além desta atividade, a SES deu início à aplicação de inseticida por meio de carro fumacê em horários estratégicos, às 5 horas e após às 17 horas, momento em que as fêmeas buscam contato com o sangue humano. No Maranhão, até o momento, 1.768 casos foram confirmados de dengue, 64 de zika, 105 de chikungunya e nenhum registro de febre amarela. O programa Destino Lençóis e Delta deve destinar 20 milhões de reais para o turismo. O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, a CETU, lançou o programa Destino Lençóis e Delta. Serão 20 milhões de reais destinados a obras e ações em 8 municípios nessa primeira etapa. A intenção é transformar os destinos do Estado em produtos turísticos consolidados nacional e internacionalmente, possibilitando assim o desenvolvimento sustentável da região. Os polos Lençóis Maranhenses e Delta das Américas são compostos pelos municípios de Araioses, Água Doce do Maranhão, Barreirinhas, Humberto de Campos, Tutóia, Paulino Neves, Primeira Cruz e Santo Amaro. O Boletim Guaralho de hoje fica por aqui. Para ficar bem informado, acompanhe a programação da Guará. Logo mais à noite tem o Jornal da Guará. Mas fique agora com o Danilo Kixaba e o Fazemos Qualquer Negócio. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho